Uma folha qualquer Me dá a mão e me dou uma nuva E se faço chover com dois escudos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela, trampo navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e granda, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar que ele está partindo Sereno e lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Consigo passar no segundo Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo O menino caminha e caminhando Chega no muro E ali logo em frente Esperar pela gente o futuro está Música E o futuro É uma astronave Que tentamos Pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida Depois com vida Rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descalorirá Numa folha Qualquer Eu desenho Um sol amarelo Descalorirá E com cinco ou seis regras É fácil fazer um castelo Descalorirá E num simples compasso E num círculo eu faço Descalorirá Numa folha Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão E me dou uma nuva E se faço chover Com dois escudos Tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho Azul do papel No instante Imagino uma linda gaivota Voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco A vela Trampo Navegando É tanto céu E mal num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo Um lindo avião Rosa e grana Tudo em volta Colorindo Com suas luzes A piscar Basta imaginar Que ele está partindo Sereno e lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar no segundo Gira um simples compasso E num círculo eu faço um mundo O menino O menino caminha e caminhando Chega no muro E ali logo em frente Esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos Pilotar Não tem tempo Nem verdade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Mudar Muda nossa vida Depois convida Rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ao ver O que virá O fim dela Ninguém sabe E bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha Qualquer Eu desenho Só o amarelo Descolorirá Nada imos Numa